A gente consegue observar um pouco de fumaça ainda, nesse momento o trabalho de rescaldo para evitar que novas chamas surjam. Mas o incêndio aqui no Parque Los Angeles, pertinho do Paço Municipal, é considerado já controlado. Nós deslocamos para cá com quatro viaturas, um efetivo de aproximadamente 20 bombeiros militar. No local aqui se encontravam dois caminhões pipa e a equipe do Corpo de Bombeiros foi para a parte mais crítica, para montar uma linha de contenção e evitar que esse foco de incêndio adentrasse a área de preservação permanente. Que é o local com maior risco de dano ambiental no local. Sempre a gente tenta identificar o ponto de maior risco de desastre ambiental. No caso aqui, essa reserva, um ecossistema específico aqui do local, é a área de maior importância nesse ponto. Existe alguma suspeita do que pode ter provocado esse incêndio, capitão? Não, infelizmente a gente não consegue afirmar, mas esse período do dia agora para frente é o período mais crítico. A gente está vendo o vento mais intenso, a temperatura está muito elevada e tende a subir. Então o material combustível está muito aquecido e a própria temperatura vai liberando gases inflamáveis desse material combustível. Uma pequena centelha levada por esse vento em determinado ponto, ela pode ocasionar um incêndio novamente.